Hoje nós vamos começar uma série no Inspiração contra a Depressão. Serão vários vídeos seguidos sobre esse tema, como é que você diminui a depressão, como é que você aumenta o seu índice de felicidade. Tudo isso envasado, obviamente, pela psicologia, em especial pela psicologia positiva. E o primeiro ponto que nós vamos falar hoje é justamente sobre como nós aprendemos que é possível uma pessoa ser feliz. E a fórmula que nos foi ensinada é a seguinte, primeiro você precisa se empenhar muito e aí você vai ter sucesso na sua vida. E aí aqui já entra um ponto que daria um outro episódio só sobre a discussão do que é ter sucesso na vida. E aí depois que você se empenhar, depois que você tiver sucesso, só aí então você será feliz. Ou seja, a gente coloca a felicidade distante da gente. Tá bom, Gi, mas qual é o problema dessa fórmula? O problema é que essa fórmula está incorreta. Se fosse assim, todo profissional que é bem sucedido, que é promovido, uma pessoa que passa no vestibular, alguém que se casa, que nasce o seu filho, ela seria feliz. E não é bem assim que acontece. Décadas de pesquisas da psicologia em especial, da psicologia positiva e da neurociência, comprovam o contrário. A felicidade precede o sucesso. Ficar esperando a felicidade acontecer restringe o potencial do seu cérebro. Pesquisas apontam que cultivar a positividade estimula a motivação. Imagina você tendo mais ânimo para fazer o que você deseja. Estimula a eficiência. Quando você vai fazer algo, você faz com altos resultados. Estimula a atividade e produtividade. Ou seja, melhora o seu desempenho. Agora, se você quer aprender como é que faz isso no seu dia a dia, embasado cientificamente pela psicologia e neurociência, nos próximos inspirações que eu vou compartilhar aqui com você, esse será o tema. Como aplicar tudo isso no seu dia a dia de uma forma altamente eficaz. E se você tiver alguma pergunta para mim, deixa aqui também na área dos comentários, que quem sabe eu respondo para você aqui também. Beijo. Bora superar a depressão. Bora ser feliz. Porque você nasceu para isso. E você tem condição de ser feliz.